Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galera. Vídeos aqui do Sizeman. 37 curiosidades do ML. Ele fez um vídeo de 6... 7 minutos, mano. Que isso? 37 curiosidades de 7 minutos é foda. Lembrando, né, galera. Pra vocês deixarem o like e se inscreverem aí. É claro, né, mano. Vou deixar o link original do canal do Sizeman na descrição, mano. Então, passa lá, se inscreve. Eu sou até membro do Sizeman aí. O cara ri. Então, mano, faz a boa aí pra ele, né. Deve ter dado muito trabalho esse vídeo, né, mano. Mobile Legends. Um jogo onde temos bastante histórias, bastante curiosidades, etc. Correto? Mas, enfim, hoje eu não tô aqui só pra falar de história. Tô aqui pra trazer pra vocês uma curiosidade de cada herói do Mobile Legends. E caso você gostar desse vídeo, já não esquece de deixar o seu like e comentar aí parte 2, beleza? Que vai ser super importante. E caso queira ajudar mais aí do canal, o cogite vira membro aí por apenas 1,99. E último recado é que eu estou participando de uma votação da MPL Awards 2024. Então, se você quiser me ajudar votando em mim, vai lá. É super rápido e me ajuda bastante, fechou? Agora, bora pro vídeo. Eu adoro o sizezão lá, hein, galera. Sabia que a Alice é a maior antagonista desse jogo? Ela aparece em várias lores do jogo. Por exemplo, do Dyrof, do Tamus e muito mais. Essa aqui é pra quem é muito antigo no jogo. Sabia qual a Lucard antigamente se chamava Dante? O splash art dele era literalmente essa aqui que tá na tela pra vocês. A Mutum não tem vergonha nenhuma na cara, né, mano? Nenhuma, mano. Né, velho? Caralho, mano. Sério mesmo, mano. Sério mesmo, mano. Ela não tem vergonha nenhuma na cara, mano. Mas por motivos óbvios de direto autorais, a Mutum teve que trocar. E o Faramis, que bateu o recorde de ficar mais tempo sem ganhar skin no Mobile Legends. Desde que ele foi lançado, ele ficou por mais de 3 anos sem receber uma única skin. Mas depois de um tempo, a Mutum lembrou dele, então tá tudo ok. Vocês sabiam que a Fanny foi 100% inspirada na Mikasa de Attack on Titan? E depois de um tempo, até que a Mutum resolveu, né, fechar essa colabia com a Attack on Titan. Pior, mano, que a Fanny, velho. Ela é... Ela realmente, mano, ela veio antes do Attack on Titan, porque a Fanny é muito antiga, mano. Será que aqui mostra? É, quando que ela... Olha lá, 30 de setembro de 2026, mano. Não, calma. Não foi dia 30 de setembro, foi? Nossa, mano, ela veio pro jogo super rápido. O Bananas foi lançado no início de setembro? Maluco, eu comecei a jogar o jogo dia 29, mano. Eu comecei a jogar o jogo dia 29 de setembro de 2016. Foi a primeira vez que eu joguei ML. Ela foi lançada muito antes, mano. E a Attack on Titan, mano. Acho que é... Mano, é muito antigo, mano. 7 de abril de 2013, mano. Mano, é muito antigo, mano. Maluco, é muito antigo. Estão 3 anos depois. Eu não sabia que Attack on Titan era tão antigo, mano. Eu estou muito velho, velho. Sem brincadeira. Attack on Titan e trouxe a skin da Mikasa. É, mano, é muito antigo, né, mano? O pior é a quantidade de tempo, mano. Que levaram pra lançar 4 temporadas, mano. Tá pra gente. E a legend do Gord, que quando foi lançado, era pra ser vermelha. Mas por motivo de direitos autorais, a Marvel deu aquela... Tá parecendo o Ultron, né, cara? ...avorada na Muntun, mas estava idêntica ao Ultron. E aí a Muntun mudou pra isso aí que tá na tela de vocês. E depois... Isso aqui depois, né? ...pois houve outro remake e está assim atualmente. Ah, tá, não. Tá, tá. Pra ser da Muntun, a gente nunca ia imaginar que teremos uma skin de alto nível grátis, né? Mas ela quebrou todas as expectativas assim que lançou a Collector da Natalya de graça pra gente. E a única coisa que eles pediam era somente pra alugarmos no jogo. Então, valeu, Muntun. Essa Collector ficou muito foda, viu? E vocês sabiam que a Mia foi a primeira personagem a ser criada no Mobile Legends? Quando ela lançou no jogo, a splash art dela era assim. E foi ficando assim. Depois assim. E no fim, assim. E a Esmeralda, que quando lançou, era tão quebrada que conseguia ficar com a barra de HP pro escudo. Mas depois a Muntun deu um nerf bruto nela e agora tá tudo ok. E vocês sabiam que... Nossa, a Esmeralda era muito quebrada, nossa. O Garotão Bruno foi inspirado no Neymar pra ser criado? Sendo que depois de um tempo veio até collab com o Garoto Ney, velho. Isso daí foi um dos maiores crossovers do anime 2024. 4K, moleque. E vocês sabiam que o Terisla é pai do Julian? E por falar em Julian, sabia que ele foi criado somente pra receber a skin do Megumi? E o mesmo vale pro Xavier, pra Melissa e pro Win. Seguindo essa lógica, Suyu, Lucas e mais uma personagem foram criadas pra receber a skin da collab em Naruto. E o Roger aqui fumava um charutão, mas teve... Pois é, 7 heróis pra receber skin, né, mano? Que doido, né? Que a Muntun lança o collab com... Ela lança o collab pra farmar dinheiro mesmo. Tem jeito. Porque tem jogo que, por exemplo, lança o personagem, né? Tem jogo que o personagem da collab, ele é um herói. Você não precisa gastar pra comprar, né? Aqui não. Se você quiser ter skin, você tem que gastar. Porque o jogo virou family friend. Até o momento desse vídeo, vocês sabiam que o Cho assume o posto de herói com mais skins do Mobile Legends? Tomando 11 no total. Antigamente, que o Baby tinha uma splash de arte do Baby Jo. Mas já sabemos que é muito... O Cho tem 11 skins, mano! Que isso, velho? Teve que trocar, né? E vocês sabiam que a antiga Nana tinha uma ultimate muito da hora que invocava uma pata do chão e levantando geral? O One One, quando foi lançada, ela precisava de 4 stacks pra ativar a ultimate com o botão e de potencial de fazer essa vez. Mas o One One decidiu facilitar ela e, com isso, meteu um zilhão de nerf nela que agora tá muito fraca. Coitada. Vocês sabiam que ela possui a skin mais rara do jogo inteiro? Menos de 20 pessoas possuem essa skin. Eu, particularmente, não acho essa skin bonita, mas... 20, mano! Eu acho que tem mais. É muito da hora saber que ela é tão rara assim. E quando a Freya foi lançada e ela só poderia ser obtida com uma recarga de diamantes? Você é dessa época? Comenta aí pra eu saber. Vocês sabiam que a Lolita é a única personagem no jogo que consegue refletir certas habilidades com a sua segunda habilidade? O teu escudo é capaz de refletir o ultimate do Xavier, stun da Selena, ultimate do Cyclops e etc. E vocês sabiam que o Argus, antes de lançar, ele tinha outra coloração? Ele não era nesse verde que nós estamos vendo, mas sim laranja. E eu, particularmente, preferia se ele continuasse laranja, porque foi muito bonito. Que isso? Eu não sabia dessa, não. O Cecilion possui uma skill secreta que só é possível ativar se tiver uma Carmilla no time? E essa habilidade, basicamente, é que você vai estar tirando a Carmilla pra dentro de você, assim, conseguindo carregar ela e ganhando escudo. E vocês sabiam também que o Gloo é o único personagem que consegue se vincular ao inimigo com a sua ultimate? Já falaram pra pensar que o Aulo sofria preconceito por ser do Leonino, mas aí o bichão tacou o dano e foi caçar demônios nas montanhas, onde ele despertou suas melhores pernas adormecidas e provou o poder do Leonino. E na ranqueada tem que esperar 2 minutos pra esse miserável ficar forte. E o Balbond, que é o herói que mais apareceu... O seu Aulus, né, Size? O seu Aulus precisa de 12 minutos pra ficar forte, né? O meu não, mano. O meu não precisa, não, mano. O pai farm a level 8 em 4 minutos, mano. Ataque básico buffado, pá, em vez de jungle, já era, mano. ...e anúncios do Mobile Legends. Ele já foi de Talarico, já participou de World 6 e muito mais. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam esse vídeo dos anúncios que eu fiz. Ele ficou muito bom, super recomendo. Vocês já se perguntaram qual foi o primeiro herói que recebeu uma Collector no jogo? E essa posição fica ao... Eu sei, hein? Badang, mano. Badang, ele foi o primeiro personagem a receber uma Collector no jogo. Vax é o único herói que consegue reduzir os escudos e efeitos de cura dos inimigos sem comprar nenhum item. Pois ele tem um corta-cura enfiado na... E a Beatrix é a única... É algo que é 75%, não tem como. Porque se você builda uma passiva de corta-cura, a mecânica de passiva única vai nerfar a próxima corta-cura. Mesmo que você build dois. Sei lá, o de defesa e o de ataque. O Bax, como ele tem corta-cura na base, ele pode buildar um corta-cura e dar 75% de corta-cura no inimigo. É o limite também. Não tem como passar disso. É o único personagem que tem várias animações de morte dependendo da arma que ela estiver na mão. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabiam que a Vixana é muito diferente do que ela costuma ser hoje em dia? Hoje em dia ela tá toda harmonizada, bonitinha. Mas antigamente ela era esse bichão feio aí, mas ao mesmo tempo muito foda. E aí, comenta aí qual você prefere. Essa Vixana... Ah, a Mutumba não lança mais boneco tenebroso, né, velho? Tá bom, não. Franco, que também teve que ter a sua splash art alterada, pois o jogo virou Family Friend. Como vocês podem ver, do lado esquerdo tinha sangue. Moleque, essa skin do Franco era massa demais, mano. E na camiseta dele ali, não esqueci o nome daquilo, meu irmão. E no outro agora virou um osso de cachorro. Nada a ver, mas beleza. E o Sushiki também tinha uma skin que ele dava aquelas tragadas, meu irmão. E jogava ali na água, porém a skin acabou sendo censurada. A animação dessa skin se encontra assim agora. Meio que ele bebe alguma coisa ali, né, uma água. E também, aparentemente, não vai jogar no rio, cara. Ou seja, preserve a natureza aí, meu irmão. Vocês sabiam que a Eudora, quando chegou no jogo, ela tinha uma coloração toda azul? E eu, particularmente, achava muito foda. Porém, a de hoje eu não tenho o que reclamar também. Tá bem legal. E o antigo Valir, que tinha uma ultimate que ficava atacando uns foguinhos em área. E caso você fosse pego por esses fogos, você ia ser levantado e tomar dano. Eu, particularmente, gostava bastante dessa ultimate. Mas acredito que a atual esteja bem melhor. E o antigo Clint, que tinha a ultimate do Cloud. Ele ficava girando igual doido. E isso era muito foda. Pô, esse Clint, esse Clint me dá... Algo que me dá uma coisa no coração, velho. Cara, eu gostava muito do Clint antigo, velho. O jogo que, quando recebe escuda... Mas era uma polo, né? Isso que é foda. E vocês sabiam que a Joy foi atingida por um raio e esse é um dos motivos dela ser tão rápida? Como vocês podem ver, foi um ato de bravura dela, né? Ela ia salvar o outro leonino e agora ela virou essa ligeirinha aí que todo mundo conhece. E a Karina, que está vagando pela terra do homem ser pra conseguir liberar sua irmã Selena das mãos do Senhor do Abismo. É uma história entre manas, né? Fazer o quê? A Valentina é o único personagem no jogo que consegue copiar a ultimate de qualquer outro herói. Mas aí, galera, gostou do vídeo? Então já não esquece de deixar o seu like. E também confira essa playlist, que é uma playlist que eu tô colocando todos os vídeos que eu tô fazendo editadinho nessa pegada. E caso você achar que faltou alguma coisa, já comenta aí também. Também tô aceitando sugestões de vídeos que são sempre bem-vindas. E é nóis, rapaziada. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Eu, de coração, espero que vocês gostem, tá bom? Muito bom, cara. Esses vídeos editados do Size são muito maneiros, velho. Curti muito, curti muito, mano. Na moral, eu vi esse... Eu vi os três. Eu vi os três vídeos. Até agora que ele lançou os três Tom Age React no canal, mano. Então é isso, galera. Passa lá, deixa o like e se inscreve.